Se eu fizer um aquecimento desse, será que eu ganho viewers para o canal? Não sei, mano. Porque às vezes pode ser bom, mas pode ser ruim também, né? Às vezes se você treta sem motivo, se você faz uma treta cagada, as pessoas não gostam. Falar assim, esse cara pensa que eu sou idiota. Ué, um Seiya level 80 com as skills certas, mano, meu Deus. Aí não pode ser, cara. Não pode ser, esse Seiya não pode estar correto. Esse Seiya está correto, rapaziada. Ó, escondeu o Seiya, que cagão, feio. Seu cagão. Você é cagão, hein, cara. Ai, meu Deus. Nice. Ó, ele achou de suportezinho para bater com o Seiya. Tipo, a Luna vai bater uma por Seiya. A Sertotiza vai bater por Seiya. A Júnior bate por Seiya. O Milo bate por Seiya. Que crime, cara. Mas será que ele dá dano? Ih, foi bem no Aldebaran. Já perdeu um ataque. Foi no Shum também? É. Achou um dano legal. Ó, bem que eu podia acertar onde que ele vai cair com o ataque dele. E ele bater no escudo, né, mano? Vai ser genial. Ele repete alvos? Ah, ela não vai bater mais. Nossa, mano. Ah, não. Ele pode bater mais uma vez, sim. Comilo. Nossa, a Luna, ele bagaçou. Ele não repetiu, mano. Ele foi na Luna agora. O Ayora leva aquela mãe ali. Aí ele volta, volta morto, né? Ele volta cansado. Não sei não, hein? Não sei não, hein, rapaziada? Não sei não, hein? Eu... Eu acho... Eu acho que vai dar merda. Pro usuário de ceia. Ele pode levar controle? Pô, caralho. Tava tudo dando certo pra você, feio. Era só vir. Era só vir, cara. Vem tranquilo. Cara, eu ia mandar um controle naquele ceia ali. Eu ia mandar um Lightning Plasma na cabeça dele. Que ia ser abraço. Tá ligado? E ele ia voltar pro Cosmo. Mas não ia voltar pra bater lá de cima, não. Ele ia ficar lá mesmo. Ele ia ficar lá em cima mesmo. Ó o Kazuki, cara. Eita, caralho. Ué, mas o Kazuki... O Kazuki é diamante? Ué, o Kazuki é diamante? Ele é lendário? Mas por que ele apareceu pra mim? Ele vai jogar de ceia? Ai, eu quero ver. Eu vou tirar só o Xion. Não, eu vou tirar o Kiki. Porque o Kiki é quebrado com ceia. Ué, ele apareceu? Love! Ai, meu Deus. Eu vou virar vídeo. Dez vídeos ou mais todos os dias. Ele tá de ceia. O que ele mais usa mesmo? Máscara da morte? Quem mais? O que tinha lá? Nossa, eu vou deixar o ceia dele porque eu sou honesto, né? Ah, mas ele vai jogar de GM, né, cara? O Kazuki é mó cagão, mano. Nossa. Ele não tá em live não, né? Senão eu ia mandar um raid lá e falar no Kazuki, seu cagão. Tira esse GM e vem me enfrentar em gol homem. Ele vai jogar de GM, não vai? Ele vai jogar de GM, cara. Ah, vacilo isso. Puta merda. Ele é maldoso. Ele joga na maldade. Joga na criminalidade. Ah, ele não vem de GM. Aí sim, foi. Não, é legal. Aí é legal. Aí é bom, aí é bom. Vai lá, Kazuki. Trick. Eita, caralho. Ah lá, é o Banyuki. Aí, ele não tem fada? Ué, cadê a fada do Kazuki? Nossa, ele não tava preparado pra Band Kiki. Ele não tava preparado em Band Kiki, mano. Trolei ele. Nossa, cara. Nossa, que merda, hein? Ele não tava preparado. Ah, ele até escondeu. Até escondeu, porque deu ruim ali. Ele não tem um controle direto, né? Ele não tem controle direto. Eu tô pensando em começar a levantar escudo. Ó, bem que aquele milão dele ali tá com uma cara de que morre em torno zero, né, mano? Pro meu aldeba. Aquele milão tá com uma cara que, tipo... Se eu lançar a braba... Eita. O doku dele é forte. O doku dele é forte. O doku dele é forte. Ai, meu Deus. Ah, que sacanagem. Ai, que vacilo isso. Que maldade isso. Eu posso ligar o... O doidinho ali. E já lhe mandar de base. O milão do Kazuki. Vamos ver o Seiya dele. Ah, o Seiya dele ataca primeiro, né? Então ele já vai estar na trepadeira da Juni. Nossa, isso foi genial, hein? Olha como ele vem. Ele vem até invisível. Eita, flopou. Ih, rapaziada. Eita, aqui deu bastante dano. Ali deu bastante dano. Aí eu queria dar double... Double Mu, mas não vai dar certo. Escondeu o aldeba. Cara, é que triste, mano. Eu queria tanto dar um double Mu, mas flopou totalmente aqui. Eita. Vou dar um ataquezinho ali só pra dar uma... Ah, tá no Xion. Ah, sai Xion, seu veado. Sai, Xion, caralho. Ah, vacila. Olha esse Xion, feio. Aquele ali foi pra casa. A Oceiya tá cansada. Ah, estou cansada. Não posso continuar a luta. Sabe o que eu esqueci? Eu esqueci de controle, cara. Eu esqueci de... De pegar controle pra poder bater... Com a Ioria. Eita, será que o Doku vem? Eita, caralho. Nossa, o Kazuki quer matar nós mesmo. Ai, meu Deus, Kazuki, por favor. Ia meter com o Dasai. Não. Ó, o Kazuki tá... O Kazuki tá forte, mano. Quanto de força que ele seja dele, tá? Quase 6 mil, caralho, moleque. Ai, meu Deus. Não, a Ioria. Nossa, perdi o Aiori à toa, hein? Fala aí, chatinho. Nossa, perdi, mãe. Perdi à toa demais. Olha como o frango vem. Olha como o frango vem. Eita, acho que alguém bateu no meu escudo ali. Eita, acho que alguém bateu no meu escudo de novo. Ó, esse é bom pra gente, né? Será que o Mu... O Mu tá puto? Será? Vamos ver. 46 mil, cara! Caralho! Tá porra, moleque! Ó, eu tenho que levar aquele lixão dele. Ei, caralho! Por favor, senhor, não me machuque. Ó, meu medo é esse I. MDM. Grito horn! Meu medo é o Máscara da Morte, feio. Tá cheio de defunto no campo. O Doku é meu medo também, mas o Máscara da Morte também é foda. Eu vou encher de escudo. Nessa rodada. Eu não posso perder a Juni. É, o Shun tá meio importante. Ai, meu Deus! Eu sei, cara! Eu vou matar a porra do Máscara da Morte! Para de dar palpite! Seus platina do caralho! Ai, meu Deus! Aquela desgraça ali. Segura o frango ou deixa o frango? Eu não sei se eu seguro o frango ou deixa o frango. Deixar, né? Ele tá nos alimentando. Deixar o frango, deixa o frango, deixa o frango. Eita, caralho! Mano, ele vai nos matar, feio. Seus tá rodada. Esse frango deve tá... Deve tá gordo demais. Ai, meu Deus! Ai, caralho! Mu! Ele bateu nos teus amigos, mu! Come ele! Eita, preula! Ai, Kazuki! Kazuki! Não faça o que eu tô pensando que você vai fazer. Kazuki, não faça isso! Respeita a minha história! Ai, Kazuki! Não faça isso, Kazuki! Errou! Nossa, erramos, gente! Derramo, cara. Sabe qual que é o nosso trunfo? Ele não sabe que o meu mu ressuscita. Ele não sabe, feio. Ué, meu muro, meu muro, não ressuscita! Ué, caralho! Ué, o que que houve, rapaziada? Ué, cara, ele já tinha ressuscitado? Ah, não! Kazuki! Mazda, não! Ah, mano. Eu não creio que tava ressuscitado já, feio. Momento de funeral na live. Ah, não! Ó, foi mó boa a luta, feio. Ô, ele tava tudo... Todo mundo dele é level 80, caralho, feio. É... Que porra é essa? Nossa, foi mó da hora a luta, cara. Nossa! Foi legal a luta. Sensacional! Que luta épica! Nossa, vai virar vídeo do canal. O dia é que eu joguei o que eu sei. Foi muito boa. Não, eu tinha que... Eu tinha que... Eu tinha que jogar o que deu pra jogar, cara. Foi legal a luta, fala aí. Foi mó da hora a luta, feio. Nossa, adorei. Ó, o Kazuki veio aí, cara. Caralho, Kazuki. Que foda, feio. Tá todo mundo me xingando aqui, Kazuki. Falaram que eu deixei você ganhar, cara. Falaram assim, ó, Lumei, você deixou o Kazuki ganhar. Eu falei, não, jamais. Eu jamais deixaria o Kazuki ganhar, só porque ele virou subido do canal, veio aqui, me mamou. Falou bem da minha família. Falou que quer meu zap pra poder mandar nudim. Jamais! Não. Jamais, cara. Ele ganhou porque ele mereceu. E aí E aí E aí E aí Obrigado.